E no vídeo de hoje, o cara do sofá mandou mensagem, falou que vai trazer o sofá pra loja dele pra mim testar. Adianta aqui. Foi banana. No último vídeo, vocês viram que ela foi comigo nesse rolê procurando sofá. E eu estou em dúvida entre dois sofás que eu vou falar aqui pra vocês. Pra quem não acompanhou o último vídeo, vamos lá. O primeiro que eu vou colocar no vídeo aqui pra vocês verem, esse primeiro foi lá no Atlântida. Eu gostei muito dele. Só que o que acontece? A metade desse sofá é até aqui, mano. Um metro e dez, entendeu? Nesse potinho aqui, olha. É de lá até aqui, só pra vocês terem ideia aqui de lá, olha o tamanho do comprimento dele. Naquele potinho lá. Esse é o do Atlântida. E o outro sofá que a gente viu, foi esse do vídeo aí que vocês estão vendo aí também. Que a gente viu pelo celular, que o cara falou que ia pedir pra trazer pra loja pra gente poder ver o sofá. Que a medida dele é menor. Fica até aqui, ou seja, eu vou ganhar mais espaço na sala, entendeu? Vai ser pouca diferença, mas vou ganhar mais espaço. Então vai ficar desse comprimento aqui. Comprimento? Acho que é comprimento, né? Desse comprimento e dessa largura. Os dois sofás são dois metros de lá até aqui. O do Atlântida e o do carinha lá que falou que ia trazer o sofá. Então tem esses dois sofás que eu tô em dúvida. O que acontece, mano? Um sofá, eu fui lá, medi, sentei, deitei, testei. Então aprovei, achei top, excelente. O valor também tá muito bom. Doze mil e trezentos e cinquenta. Já o outro sofá, não tava na loja. Não tava na loja, não tinha como a gente ver, testar, ver se era macio ou não. Pra não ter que comprar um sofá no escuro. Se for pra comprar um sofá no escuro, a gente compra o do Mercado Livre, né? É verdade. Que eu não sei, não testei também, só via foto, entendeu? E vou por foto, mas a gente compra do Mercado Livre. Então eu quero testar, sentar no sofá, deitar, rolar, pular, me jogar. Sim, tem que testar, né? É, tem que testar. Pra você não é confortável. Sim. Então o preço tá bom. Isso, o preço tá muito bom dos dois. Um é dois mil e trezentos e quenta, e outro é dois mil reais. Só que ainda vem com um monte de bônus que ele vai me dar, uns brinde lá. Qualquer sofá custa em faz de três mil, quatro mil, até cinco, até dez. A gente viu vários sofás nesse último vídeo com preço absurdo. O sofá não é barato, mano. Então esse do Atlântida tá perfeito, macio, gostei muito. Só que tem um outro que é menor. Se o outro for confortável igual o do Atlântida, eu vou acabar levando o do Atlântida. Ô, o do cara, né? Tu lembra a loja do cara lá? 90, homem. E ele é menor. 97 centímetros menor, entendeu? Então é isso. O que que vai acontecer agora? Eu vou esperar o cara me ligar. Quando ele me ligar, aí eu vou lá. Enquanto isso, a gente vai no almoço, já são duas horas e cinquenta e três. Então a gente não almoçou. A gente tá com a velha de fome. Vamos comer e esperar o cara mandar mensagem, né, Jenny? Isso. Então é isso. Na tua opinião, Jenny, entre os dois, não julga pelo preço, pelo tamanho. Tu preferia o maior ou o menor pra tu ganhar mais espaço na sala? Imagina que os dois é confortável igual. Tá. Pra ganhar espaço na sala, até que é bom. Só que o maior, ele chega a ser mais confortável pra não te deitar, você ficar mais à vontade. Porque ele é maior. Sim. Só que acontece, como a gente não testou o outro, não tem como a gente saber se o outro é maior ou menor. A gente precisa testar o outro pra poder a gente botar na balança e ver qual dos dois vai ser mais custo-benefício. E a gente tá com a mesma roupa do último vídeo, mano. Porque eu imaginei que ele não ia mandar mensagem hoje ainda, mas foi só finalizar o outro vídeo que o cara mandou mensagem. Ah, eu vou ver se eu consigo trazer o seu papo pra onde tu vem ver. Ele conseguiu trazer, a gente já vai lá ver. Ele tem uma possibilidade também, da gente poder ver lá no depósito deles, que fica em Targatinga. Se ele conseguir pra gente ir lá vendo... Peguei, os dois. Se eu conseguir ver lá, no depósito, a gente vai lá e vê esse sofá pra gente poder dar o veredito. De qual dos dois que a gente leva. Bora ver se o menino tá aqui. Bora ver, bora ver. Então, olha lá os dois. Eeeh, moço. E aí? Tá de boa? Tá de boa? Aí o cordão? Tá de meu cordão. Vai querer o cordão, não? Tá. Vou comprar o cordão pra tu. Tô ok. Tamo indo ali ver, a gente acha um sofázinho. Tô louco. E aí? Tu abre? Tô ok? Tudo bem? Tô na bolinha aí? Tô na bolinha aí? É. Valeu, valeu. E é isso, mano. Agora a gente vai almoçar, porque não é nem de ferro. A gente tá cagada de fome. E vamos testar um girafas que inaugurou aqui, né? Inaugurou um girafas novo aqui. Pertinho aqui de casa. É bem pertinho. Então a gente vai lá, enquanto o cara manda mensagem pra nós e vê o sofá. Chegamos aqui nos girafas, mano. Tá lá, mano. Nos girafas novo. Esse foi o que inaugurou. Vamos lá de atualização, mano. Vamos lá. Ele mandou dois áudios agora pra mim. Ele ficou de mandar a resposta que horas que ia chegar. Se ia chegar agora ou mais tarde. Aí, olha o áudio que ele mandou. Tá aqui, olha. Esse foi o primeiro áudio. Eli, eu acho que o caminhão já saiu de lá com o sofá. Só que ele tá com o cliente ali no caixa. É assim que ele terminar. Eu vou confirmar com ele lá. Tá bom? Olha o outro áudio. Beleza, filho. Pode deixar. Esse sofá já é teu. Mano, só que só tem um detalhe nisso tudo, velho. Tomara que ele seja confortável, Jenny. Igual do Atlântico. Porque o que acontece? Eu vou ser sincero, mano. Se eu chegar lá, esse confortável já. Esse sofá for duro. Tu sentar ideia de bunda, assim, na madeira, durão. Aí. Lá ele. Aí eu não vou querer, não. Vou falar assim, não. Já fez. Comprar um sofá pra ser confortável. O pastor ficar lá de boa, assistindo filme com pipoca e o sofá duro. Ai, não dá, não. O sofá dele não dá pistinho, velho. Vocês entenderam, mano? Então é isso. Vamos agora só esperar o caminhão chegar na loja dele, enquanto isso nós vai comer, porque nós tá cagado de comer. Depois, a gente vai lá. Oi, 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 oi. Não é todo dia que eu vou ficar comendo fora, assim, não, mano. Até porque é muito gasto, é muito dinheiro. E eu já fiz a compra do meio. Não tem desculpa, tem comida em casa. Então hoje, só hoje que vamos comer fora, né? É verdade. E é isso, mano. Vamos só comer e meter o pé. Aqui é muito diferente, mano. Tem a parte lá de baixo pra comer. Bem novinho. Sim, bem novinho, tudo zeradinho. E tem a parte aqui de cima. Bem grande, bem grande mesmo. É bem diferente da outra que nós estamos acostumados a comer lá no shopping. Aqui tem até brinquedo, né? Vou virar de brinquedo. Nós decidimos voltar lá pra baixo por causa do calor. Nossa, tá cagado de fome, mas não é nem um degradante por causa do calor, né? Pode comer? O que a gente pediu pra nós comer, mano? A gente pediu dois tilapes e é isso. É, tá bom. Temos de comer e dois observação, mano. Tem muita, muita, muita mosca, velho. A mosca só falta te carregar na cadeira assim e botar em outro lugar. E outra coisa também, o vinagrete, eu senti que ele não era de hoje, não. Mas tirando esse detalhe, tava perfeito. O resto da comida tava incrível, mano. E aproveitando que a gente tá aqui, esperando o sofá chegar lá na loja, a gente vai aqui na frente comer um docinho. O que acontece, mano? O cara acabou de me ligar de novo, confirmando, falou assim. Mano, o sofá tá chegando aqui. A gente só queria confirmar se você veio vir ver mesmo. Eu falei assim, bom, mano, pode confirmar aqui, eu vou ver. E olha, hoje eu fiquei afim de comer esse docinho com morango. A gente vai de açaí, né? E olha o presentinho que eu acabei de pegar ali da caixinha de cartinha, né, mano? São duas continhas, a primeira foi do Equatorial Energia, 140 doletas. Ah, poxa, esses 40 reais aí foi só da máquina de lavar, se brincar. E chegou também um de água que deu 68. Ah, tem que tá só, né? Pagar logo, né? Porque não pode acumular, mano. E como vocês disseram, vamos pesquisar no Magalu. Vamos pesquisar aqui só pra ter uma ideia dos preços do sofá, mano. Magalu... O que eu tô querendo comprar lá, mano, é de mola ensacada. Ou seja, tem a qualidade bem superior a qualquer outro sofá. Eu particularmente acho, né? Porque eu testei os dois que tinha lá, que era espurra e de mola ensacada. Eu preferi o de mola ensacada. Tô acabando de ver aqui, mano. Esse aqui do Magalu, 999. Tá muito barato o preço dele, mano. Eu acho que é o mesmo do Mercado Livre que eles tão vendendo lá por 1.300. O mesmo do Mercado Livre que eles tão vendendo aqui por 999. Não tem nada sobre a espuma, mano. Só tá dizendo isso. Então, pelo que eu perguntei dos caras lá que vendem sofá, eu mandei o link do Mercado Livre. Vê se falaram que esse sofá aqui, ele tem a espuma bem leve. Ou seja, ele não é bom. Com o tempo, ele estraga muito rápido. Deve ser por isso que é tão barato, né, mano? Tem outros de 600. Tem esse aqui. Tem esse aqui de 1.500. É 2,30. Nossa, mano. Esse daqui parece ser bem de boa. Só que o frete. Vamos ver, mano. Quanto que ficaria o frete disso aqui? 2,90 o frete. Recebi até 13 dias úteis. Tá, poxa, mano. Compensaria muito. Só que aquela questão, velho. O medo de comprar pela internet é que... E se não for confortável? Igual tu testar na loja. Aqui que entra aquela parte de vocês falarem aqui de ler comentário. Olha, maravilhoso. Muito confortável. Bonito. Aí eu vim aqui embaixo. Olha, péssimo. Não compre. Veio todo o sofá faltando péssimo. Não sei o que lá. Sofá. Além de ser fino, frágil, duro. Olha, se vendesse em porno de 200 reais, estava lá no lucro. Não compre. Faltando tudo no sofá. E o cara ainda colocou aqui, olha. Foto e vício. É aquela questão que todo mundo fala, mano. Às vezes o barato sai caro. Por quê, mano? Tu compra um bagulho desse barato, chega na tua casa. É desconfortável, duro, durabilidade ruim. Enfim, mano. Vocês entenderam. Então, às vezes, não compensa comprar pela internet. Essas coisas assim, tipo de sofá que tu tem que sentir, sentar, ver se é bom mesmo ou se é confortável, sabe? E o cara acabou de mandar mensagem aqui. Deixa eu ver. Alguns momentos depois. Saindo de casa agora, mano. O cara mandou mensagem. Vou pra lá pra ver se realmente já chegou o sofá. Pra ver tudinho, testar. Vê, ele se deu o trabalho de trazer de lá pra cá, mano. Lá de Brasília, pra cá. Vou ir no caminhão. Já chegou na loja. Agora eu vou lá. Mano, eu espero muito gostar. Porque, tipo, pra não ficar aquele constrangimento de tipo, ah, chegou, não gostei. Vou preferir o outro, outro é mais macio e tal. E, tipo, eles tiveram o trabalho de trazer, né, mano? Mas eu tenho que ser sincero, mano. Não vou comprar uma coisa que não vai me dar aquele conforto que eu quero. Vocês estão ligados. Então é isso. Vamos pra lá agora. Chega, hein, mano? Ali no móvel show e o cara acabou de mandar esse áudio aqui. Ainda não, amigão. Mas tá a caminho. Pode ficar tranquilo. No outro áudio, ele falou que meia horinha ele vai chegar aqui. Olha lá, mano. Eles ainda estão esperando lá na loja o carro chegar. E a loja deles é a única. Eles já estão fechando tudo. Aqui já fechou. Então é isso, mano. A gente vai dar um rolezinho aqui pela cidade, nesse trânsito caótico aqui. Daqui a pouquinho o cara liga. Se Deus quiser, pai, fé em Deus, né, não? E é isso. Vou esperar ele me ligar. Passando pra avisar vocês... Levanta a chinela. Levanta a chinela, tá? Tá levantado, viu? Na agonia, mano. Passando pra avisar vocês que já chegou lá o sofá. De saindo pra lá, correndo. Hora de sair correndo doido, mano. Tá aqui, já já paguei. Pra tu piscar no shopping, tem que pagar estacionamento. Vamos lá, meu sofá, mano. Eu tô ansioso, velho. Tomara que seja... Levanta a chinela. Eu vou arrastando mesmo, porque eu sou desse e não daquele. Eu vou arrastando. Vou arrastando aqui. Vou arrastando a chinela. Corre, meu diabo. Partiu a olhar o sofá. Olha o sofá. Olha o sofá. Partiu a olhar o sofá. Olá, mano. Já tô fechando a lojinha deles, velho. No dia seguinte... Estamos aqui no outro dia, mano. O que aconteceu? Você... No dia seguinte. É, no outro dia. No dia seguinte. No dia seguinte, no dia seguinte. Depois que eu vi aquele sofá, mano. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu fiquei muito meio que com vergonha de gravar a minha reação. Por quê, mano? O sofá não era do jeito que eu queria. Tipo, ele chegou tudo certinho. Só que... É bonito. Ele é bonito. Tem o porta-copos. Tem o porta-copos. Só que ele não achava o confortável. Sim, mano. Tipo, eu sentei e não achei aquele conforto. Tinha um sofá do lado, grandão. Que eu sentei e o bicho era muito confortável. Te abraça. Igual o sofá lá do Atlântida. Aí o que acontece? Eu fiquei meio que constrangido. Por quê? Eles fizeram todo um rolê pra trazer o sofá, mano. Pra me mostrar. Só que... Infelizmente não foi do meu gosto. Tipo, eu não era tão confortável, mano. Então, pra mim iria comprar uma coisa que eu não vou me repender depois. Que eu vou ficar assim. Poxa. Poderia ter comprado lá o da Atlântida que tava mais confortável. Então eu não quero ficar com esse sentimento. Então o que acontece, mano? Resolvi definitivamente comprar o da Atlântida. Então esse vídeo não vai acabar agora, mano. Só vai acabar quando o sofá chegar em casa. Ele chegou, montou. Aí pronto. Lá o finalinho. Chegamos no Atlântida. Agora vamos lá ver pela última vez. Ver se é realmente esse sofá que eu quero. Que eu tenho certeza que é, né, mano? Que eu já testei. E é isso. Chegamos aqui, mano. No negócio do sofá. E o seguidor nosso que já puxou a gente aqui pra ver um sofá. Vem aqui, ó. 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 E velho, ele me mostrou um sofá aqui muito. Que incrível, mano. Bem confortável, igual o do Atlântida. Ele consegue cobrir o mesmo valor. O diferencial é que tem porta-copo, mano. E ele é confortável igual o de lá. O cinza tava muito topo. Olha esse cinza aqui, gente. Ele é bonito, gente. Tá só, mano. Ele me mostrou aqui no catálogo dele que tem um cinza também. Igual aquele lá. Confortável e com porta-copo, né? Mas você olha aqui, não é a mesma coisa de olhar, né? É, pessoalmente. Pessoalmente é mil vezes melhor. Esse aí, você tinha pra pronta entrega? Tem, tem pronta entrega. Cinzão, do jeito que eu queria. Olha esse aqui. Nossa, topo, mano. Aquele cinzão ia combinar mais. Deixa eu ver lá o cinzão. Nossa, esse aí. Olha aqui, gente. Cinzão. E tem o porta-copo. Sim, tem o porta-copo, que é o que eu queria, velho. Tá muito topo aquele ali. Mano, o que acontece? Ele consegue nesse sofá aqui que a gente deitou. Ele é muito confortável, gente. Muito confortável. Mano, bem, bem grandão. Ele te abraça mesmo. Tem um porta-copo aqui, ó. Ele falou que consegue nessa cor aqui, olha. Pra segunda-feira pra mim. Segunda-feira. Hoje é sábado, né? Então, depois amanhã. Vamos ver só a medida aqui, gente. De comprimento, ele tem um metro e sete. O de lá tem um metro e dez. Então, pouquinha coisa menor. Bora ver se tem de largura. Segura aqui, gente. Vixe, dois e três. Já quebra. Não, tem dois e dez, hein? Tem aqui, ó. Ele falou que ele tem de dois e dez. Todos são quatro e dez, né? Um e dez de profundidade. Esse, mano, ele é seguidor nosso. No dia que ele viu gravando o vídeo, ele mandou mensagem. Mano, vem aqui na minha loja. Eu quero um sofá pra te mostrar. E é esse aqui, mano. Ele é muito confortável, bem grandão. Ele falou que é bipartido, que é esse daqui, olha. É tipo meio que quebrado no meio. Então, velho, muito confortável o sofá. Eu tô gostando muito dele. Só que o que acontece? Eu vou passar lá no Atlântida também pra ver. Pra sentar no outro, ver se... Entre esse e o outro, qual que eu levo, né? Ele deita assim. Ou então ele pode ficar em pé. Vamos ver ele deitado assim pra ver? Mano, ele vira praticamente uma cama, velho. Olha como que ele fica. Olha o conforto desse sofá, mano. Só que claro que não seria nessa cor. Seria numa cor cinza, né? Muito confortável. Você não tem noção, velho. Olha o conforto disso, mano. Ele realmente te abraça. Eu tô aqui deitado, ó. Deitadão, igual uma cama. Só que, ó. Vocês tão vendo lá? A pontinha do meu pé tá sobrando. Vamos ver se o outro abre mais. O de lado do Atlântida. Vocês vão passar lá? Porque eu já falei pro cara que eu ia passar lá, né? Pra não fazer feio. Então ele te encostou aqui, hein? Que ele é nosso seguidor. Pediu muito pra nós vir aqui na loja ver esse sofá. Gostei muito dele. Bem confortável. Vai ter na cor cinza. Só que eu vou passar lá, né? Só pra ver. Saindo daqui da loja dele agora, mano. Vamos passar na loja aí do lado. Onde eu prometi pro cara que ia ver, né? O outro sofá. Vamos ver lá certinho o outro sofá. Qualquer coisa, nós fechamos com esse daqui. Mas vamos analisar certinho. Pra mim, não me arrepender depois. Esse aqui é o outro. Esse aqui é de dois metros. Que a gente viu da outra vez, que eu falei pra você. Viu ontem, né? Esse aqui é bem confortável igual, mano. O bipartido que ele fala é esse daqui, ó. Tu viu? Esse aqui é inteiro, amor. Ah, entendi. Ele é inteiro, mas eu não sei. Deixa eu só esticar ele aqui pro lado. Ah, esse aqui é maior, gente. Alguns momentos depois. Vamos, volta lá pra sentar de novo e testar. Ô, dúvida, hein, gente? Eu tô preferindo. Eu também tô preferindo o outro. Tá bem mais confortável, velho. Tá bem aqui já, ó. Do lado do outro. Nossa, muito mais confortável, gente. Sentei. Não é, acho. Muito mais... Nem se compara, velho. O que acontece? Só tem um problemito, pequenito de problemito nesse sofá aqui. Qual que é o problema, mano? Esse é o problema. O que acontece, mano? Eu tô procurando um sofá de dois, três e cinquenta ou dois e quinhentos no máximo. Esse, esse daqui, ele não tá conseguindo por causa da qualidade. Ele não tá... O barulho ainda dá desgrama. No tempo dele. Deixa ele acabar aí de raspar o reto dele. Deve tá cortando esse cabelo dele com lixadeira. Só pode. Acabar, não? Não acabar, não? Só se quiser. Uma eternidade depois... Tava lá conversando com ele, ele me chamou. Beleza, vamos lá. Ele só consegue fazer no valor de dois de novo. Mas vamos falar, ok. Ele só consegue fazer no valor de dois e nove e quinhentos. Ó, mano. A diferença que eu vou ter que pagar daquele sofá pra cá vai ser seiscentos e quarenta e nove. A mais. Sim, só que esse aqui tem muito mais conforto que aquele que a gente viu, mano. Olha isso. Cidinho, mano. Vou levar mesmo esse sofá. Me ganhou no conforto. Não tem jeito. Porque, velho. Comprar um sofá e tu ficar com a sensação tipo de... Ah, comprei o sofá certo e confortável é a melhor coisa que tem. Né, não? É verdade. Não se arrepender e depois... E, velho... Preforto e segurança é importante na compra de um sofá. É verdade. É isso mesmo, mano. E eu gostei muito do conforto desse daqui. A Jen também. Aprovada, né? De todos que a gente foi, mano. Esse aqui foi o que abraçou mais. Tipo, mais confortável. E ainda vem com esse bônus aqui. Com porta-copa dos dois lados, mano. Que é principalmente pra mim que sou desastre, tá? Vocês sabem? Vai ser muito bom. Então é isso, mano. Decidi levar esse sofá. Vamos levar esse sofá agora. Segunda-feira tá lá na casinha dele. Segunda-feira chega em casa na cor cinza. Que é aquela cor que a gente mostrou pra vocês indo agora. Então é isso, mano. Sofá comprado. Consegui, mano. Resolvi comprar o daqui. Deu tudo certo. Pixi feito. E aí, mano? Obrigadão, viu? Obrigado, obrigado. A loja deles é essa daqui, olha. Royal Interiores. Mano, incrível. Venham aqui se vocês quiserem comprar algum móvel. Atendimento incrível. Preço bom. Não é mexer, mano. É porque os caras me atenderam muito bom. Estou só sendo realista, velho. Então é isso, mano. Vai ser aquele sofá na cor cinza. Agora, no próximo vídeo, que vai ser no outro dia, eu vou gravar, continuar esse vídeo. Não vou finalizar agora. Vou continuar o sofá chegando, a gente testando, medindo, instalando lá dentro de casa. E vai dar certo, mano. Se não chegar na segunda, eu só vou gravar na terça. Mas eu vou informar vocês no próximo vídeo. Então, até o próximo take, né? Que vai ser no outro dia. Chegando o dia. Olha só, mano. Os porteiros são seguidores também. Só conseguiram descobrir que a encomenda era pra mim por causa dos vídeos. Oxe, que vídeo é esse aí, ó. É aquele vídeo lá do drone. Ah, tá, no mapa. Aí deu certo. Alguém mandou isso aí, essa encomenda pra mim. Vamos ver agora lá. Olha aqui, ó. Nós dois aqui. Tá acompanhando nós dois. Nossa. Obrigado, meu irmão. A satisfação, hein? A satisfação é o mesmo. Vamos conhecer o seu perfume. Obrigado. Vamos te seguindo aí. Não é o lado. Vamos fazer um coffee. Eles pediram muito a me abrir com eles. A todo mundo aqui, ó. Essa encomenda, alguém mandou pra mim. Não sou eu que pedir. Eu não peço nada da Amazon Prime. É, tu nunca pediu na Amazon? Nunca pedi na Amazon. Ou seja, algum seguidor mandou. Vamos ver o que que é. Sem faca, sem nada. O que que vocês acham que é? Um sapato? Um drone. Um drone. Eu acho que é um drone. Ei, tô ansiosa. Tá levando aqui, Curi. Você tá curioso? Você tá curioso? Sim. Vamos ver o que que é. É o peixe que é o tênis. Acho que não é, não. É muito dançado. Olha aqui, olha aqui. Não sei o que mandou. Muito obrigada se você estiver assistindo o vídeo. Valeu, galerinha. Valeu, Edith. Valeu, Edith. Valeu, Edith. Valeu, Edith. Valeu, Edith. Valeu, Edith. O que acontece, mano? Eu só ia gravar quando chegasse o sofá. Só que do nada, mano. Chegou essa encomenda da Amazon. Então é isso, mano. Tô muito feliz com esse airfryer. Eu não tinha airfryer aqui em casa. Não tenho, na verdade. Não tinha, né? Que agora eu ganhei um. Vamos abrir agora aqui com vocês uma sala airfryer. Vamos mandar até... É entrando que hoje é domingo e amanhã vai ser segunda, mas a gente vai chegar o sofá. Sim, amanhã vai chegar o sofá. Muita coisa boa tá acontecendo. Véia, mano, muito obrigada por quem mandou isso. Eu vou descobrir que eu vou tomar mais. Olha só o que vai se ver, gente. Olha a fuxa de... Segurei pra pegar a pata. Ah, você não se vê. Que top. Gente, eu só consegui imaginar uma coisa. O Elê é muito amado, gente. Por favor, ele é amado. Meu bichinho, né? É, mano. É assim, né? Véia, vamos abrir agora. Tô muito ansioso pra ver, tá? Agora. Vai. Aqui é a tampinha da Uai Frye, né? Olha a bichona aqui, mano. Incrível, velho. Nossa, ela é linda, linda. Linda, mano. Linda, linda, linda. Linda, linda. Aqui, ó, é a bandejinha. Aí isso vem aqui pra frente. Cara, pretinha. Vai super combinar com a minha paleta de cores. Olha só, velho. Tô muito feliz, mano. Muito obrigada por quem mandou. Por enquanto, eu vou deixar bem aqui a bichinha. Só por enquanto. Linda, mano. Obrigado por quem mandou, velho. Agora, mano, eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui e começar daqui a pouco quando chegar o sofá, que vai ser amanhã. O dia é domingo, amanhã é segunda, chega o sofá e eu vou continuar esse vídeo. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouquinho eu volto com a entrega do sofá, com a chegada do sofá, né? E é isso. Terceiro dia. Tá bom? Aí tu fala com o porteiro e me avisa. Tá, eu vou falar com ele agora. Eu vou te falar nele e vim de qualquer forma, beleza? Beleza, mano. Tranquilo. Obrigado, viu? Então é nóis, meu. Um abraço. Um abraço. Agradeço. Valeu. Tá chegando o sofá, graças a Deus, finalmente hoje é o dia na entrega, mano. A gente tá gravando shots aqui, ó. É, tamo gravando aqui uns vídeos. A gente tá gravando shots e do nada o cara mandou mensagem e ligou. Aí só que acontece, vou lá na portaria perguntar até que horas eles autorizam chegar, né? Pra poder ver certinho, porque vai que aí eles barram, né? Chega o sofá, eles barram. Então, velho, acabei de falar aqui com o condomínio pessoal barrado. Ele fala que é só às 10h05. Mal B.O. Só até às 5h. Que merda, hein? Tem como marcar pra amanhã de manhã? Tem sim. Amanhã de manhã, então, pode ser? Beleza. Tá bom, mano. Obrigado. Tchau. Então, mano, tô aqui no apartamento já. Cancelei também o shot que eu ia gravar. Por quê, mano? Já tá escurecendo. Então, eu vou ter que cancelar o shot. Acabou que eu não gravei o shot e não chegou o sofá. É frustrante? É, mano. Tinha que preciso comer? Tinha, porque eu sou cagado, né? Cagado de um burro. Mas vai dar certo amanhã. De manhã vai chegar esse negócio. Deus quiser, de manhã cedinho tá chegando. Até daqui a pouco. E finalmente, hoje chegou o dia de chegar o sofá, mano. Chegou o dia de chegar o sofá. Hoje vai chegar o sofá. 11 horas foi o combinado. Agora já são 11 horas e 18 e nada do cara mandar mensagem, mano. O que aconteceu se eu fizer essa entrega? Esse vídeo tá ficando bem longo, mano. Porque eu tô querendo gravar só no vídeo. Só que tá acontecendo. Tá acontecendo muito imprevisto, mano. Muito imprevisto que tá atrapalhando finalizar o vídeo em um dia. Coisas que vocês têm que saber antes do sofá chegar. Essas aqui já são outras roupas. Essas aqui não tem nada a ver. A primeira das informações. Eu tive que mudar a mesa de lugar, mano. Vocês perceberam que ela tá assim? Ela tá com as cadeiras viradas pra cá. Duas cadeiras aqui e duas cadeiras lá. Eu tive que virar elas pra cá, nessa posição, justamente pra sobrar mais espaço aqui, mano. Só pra vocês entenderem, mano. Vamos mostrar uma medida aqui. O sofá lá, ele tem 2 metros e... 2 metros e 30. Deixa eu ver aqui. 2 metros e 30. Ou 1 metro e 10. 1 metro e 10 é bem aqui, mano. Aí o que acontece, mano? O sofá é desse tamanho daqui pra cá. Imaginem um sofá aí. Olha o tanto de espaço que sobrou. Deixando a mesa desse jeito. Sobrou muito mais espaço que deixando a mesa do outro jeito. Quer ver? Eu vou... Só pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de espaço que diminuiu, mano. Esse é o tamanho que sobrou, mano. Se deixar a mesa desse jeito. Fica mais bonitinho? Fica mais bonitinho? Fica, mano. Só que não sobra muito espaço, mano. Olha o tantinho de espaço que sobrou. Então eu vou colocar do outro jeito agora, que eu já tinha colocado pra vocês entenderem o tanto de espaço que sobrou, mano. Então, mano. Olha a diferença agora que sobrou, mano. Ganhei mais isso aqui de espaço. Vocês estão entendendo agora? E mais uma coisa que eu não falei pra vocês, mano. Ontem eu fui com a gente fazendo... Deixa eu ver o que. Foi na casa da família dela lá visitar. E a gente passou e encostou no comércio. E eu já comprei algumas coisas que eu tava precisando. Vocês me falaram muito pra me tirar as verduras da sacola e colocar nos potinhos. Então, seguindo a dica de vocês, comprei os potinhos pra colocar as verduras aqui. E também comprei o potinho pra colocar o feijão. Esse aqui é o potinho do feijão. E eu tava sem crivo, né, mano? Comprei um crivinho também, ó. Pra fazer macarrão, pra fazer macarrão. Comprei esses potinhos aqui também, mano, pra organizar queijo e presunto. Vamos organizar agora tudinho pra colocar na geladeira. Tava tirando os trens da geladeira e olha o que eu achei, mano. O negócio pode. Uma verdura pode. Já tava pode aqui, já, mano. Eita, que pingou no meu pé. Que nojo. Vamos lá, mano. Enquanto não chega o sofá, eu vou seguindo algumas dicas que vocês me deram. Você lembra da dica que vocês me deram do velcro? Vou deixar aqui. Pra me aplicar depois de fazer a dica de vocês da vasilhinha, da tapaué, né? Tapaué, panpaué, tupué. Seguindo a dica de vocês também, hein, mano? Eu vou pegar toda essa parte de banheiro e vou jogar pra lá também. Vou deixar aqui em cima porque o que acontece, mano? Vocês falaram muito pra mim não misturar, né, mano? Deixar isso aqui no banheiro. Porque o banheiro tem um compartimento justamente pra guardar essas coisas. Então eu vou deixar aqui só pra produto de limpeza aqui. De máquina, de limpeza do chão, essas coisas. De coisa de casa, né? Então eu já vou levar também um saco de lixo de banheiro pra lá. Que é esse de 15 aqui, olha. Vou levar também o papel higiênico pra lá que vocês me falaram. Vamos fazer isso aqui também que foi dica de vocês. Deixar coisas de banheiro dentro do banheiro. Então eu vou fazer isso. Mas primeiro eu vou vir pra cá, ó. Vou fazer isso aqui. Como vocês podem ver, só deu pra organizar essas coisas, mano. Aqui, olha. Queijo, queijo, presunto. E aqui eu vou guardar essa aqui pra peito de peru quando eu comprar, mano. Que eu gosto muito de comer peito de peru. Esse daqui pro alho. E sobrou isso aqui, mano. Sobrou isso aqui que não teve vasilha pra colocar isso. Então, por enquanto, eles vão ficar fora da geladeira dentro de uma sacola. O resto deu pra organizar. Tudo arrumado, mano. Coloquei tudo que é de... Meu Deus, peraí que deu branco. Coloquei tudo que era de... De banheiro, coloquei no banheiro. Tudo que é aqui da parte de cozinha aqui, básica, coloquei na cozinha. Tu tá tudo organizado no seu cantinho. Mais uma dica que vocês me deram foi sobre isso aqui, mano. Isso aqui que vocês falaram que é pra colocar na gavetinha específica. A gavetinha é essa bem aqui. Coisa que eu não sabia. Isso aqui é mesmo uma gavetinha. Tu puxa e ela abre, mano. Isso daqui, vocês disseram que é próprio pra colocar queijo e presunto. Então, vamos colocar aqui, né? Os queijos e os presuntos. Deixa eu ver. Eu acho que manteiga também pode colocar aqui, né, mano? Vou colocar manteiga aqui nesse canto. E aqui, ó. Queijo e presunto. As vasilhinhas de queijo e presunto, a vasilhinha de manteiga. Seguindo a dica de vocês, agora eu vou colocar isso aqui, mano. Que é o velcro pra não arrastar a cadeira e não fazer barulho, né? Vamos colocar isso aqui agora. Só pra vocês fazerem ideia da diferença. As três eu já troquei. Essa aqui não. Olha só a diferença. Essa daqui arrastando. E essa daqui que eu já troquei arrastando. Deu certo. De certa forma, deu certo. Tá falando barulho ainda? Tá. Mas, pelo menos, amenizou. E mais uma coisa, mano. Sobre esse presente incrível que eu ganhei ontem. Que eu gravei pra vocês, eu ganhando. Esse presente muito top. Foi essa pessoa aqui que comentou no vídeo e falou que já tá na portaria. Vou deixar aqui, olha. Eu até agradeci. Então, véi. Muito obrigado. É geofísio. Tá o nome dela aí. Só que eu não sei o nome dela real. Não tá o nome dela real aqui no user, no usuário. Mas, mesmo assim, muito obrigado. E agora, mano. Eu só vou voltar aqui agora quando o sofá, quando o cara mandar mensagem. Ó, o sofá tá a caminho. Porque, véi. Não é possível que vai passar de hoje esse sofá pra chegar, não. Eu tô desacreditado já, véi. Já é uns quatro, cinco dias gravando esse vídeo do sofá e nunca que ele chegue. Mas, hoje vai chegar, mano. O que aconteceu? Eu, imprevistos. Ontem, condomínio barrou. Hoje não tem por que ter imprevisto. Vai chegar. Ele mandou mensagem agora. Falou que só poderia trazer agora meio-dia. Só que acontece. Meio-dia também, o condomínio não aceita, mano. Tipo, entrega e mudança esse horário de meio-dia. Só volta a funcionar duas horas. Aí eu falei pra ele. Mano, não aceita meio-dia. Só duas horas. Ou seja, mais um imprevisto aconteceu. Já era pra estar aqui o sofá, mano. Então, só vai poder chegar às duas horas. Então, eu vou esperar aqui as duas horas. E daqui a pouco, né? Faltar uma hora. Aí o sofá, finalmente vai chegar. Mas ele falou que vai ser a primeira entrega das duas horas. Então, agora é só esperar chegar. Sofá, mano? Vou falar com ele lá. Vai liberar lá pra vocês, beleza? Valeu. Chegou, mano. É aquele caminho ao mesmo. Falei pra vocês. Só pedir pros caras liberar aqui. Tudo certo, mano. Agora eles vão entrar lá com o sofá. Ele me falou que o sofá já tá montado. Ou seja, vai chegar lá em cima e vai ter que desmontar pra poder subir no elevador. Eles tentaram colocar ele só com o braço, mano. Mas não deu certo. Vai ter que tirar os dois braços pra poder... Tiraram esse daqui já. Agora vão tirar o outro pra poder... Deixa eu entrar de boa aí no elevador. Eles subiram lá, mano. Pra levar. Não deu pra levar tudo. Ficou os braços aqui pra trás, mano. Olha, cinzinha, velho. Só levar os braços agora e fechou. Certinho, chegamos aqui. Agora vamos ter que atravessar lá pro outro lado pra poder levar tudo. Deixa esse doido aqui que eu levo. Tudo certinho, mano. Olha como o pessoal da Royal deixou. Deixou incrível. Bem estaladinho. Bem top. Do jeito que eu queria na cor que a gente combinou também. Esse cinto aqui. Cara, muito top, velho. Muito gratificante ver o bicho já ir, né? Tava vendo lá na loja, lá com vocês. Agora já tá aí já. E é isso, mano. Os caras são muito profissionais. Ficou muito top. Se vocês quiserem alguma coisa, mano, já sabe. Olha, a Royal, velho. Lá eu indico muito essa loja por experiência, né? Nem por meixão. Tudo certo. Eu não vou gritar muito porque os caras acabaram de sair, mano. Eles acabaram de sair. Tão aqui na porta. Gente, eu não sei. Deixa eu dar uns três minutinhos aí que vocês vão ver o plano. Vamos arrumar, tá ligado. Caraca, velho. Aqui pode. Aqui pode. Aqui não fazia barulho. Caraca, mano. Que top, velho. Vocês têm noção que a gente conseguiu o nosso sofá, mano? O nosso sofá tá ali na sala. Tá ali na sala o nosso sofá. Incrível do jeito que a gente queria. Vem. Tô gritando, mano. Sofá, velho. Consegui. Mano, conseguimos um sofá, velho. Incrível. Cinza. Do jeito que eu queria. Agora eu acho que eles já foram, mano. Olha a visão de sofá, mano. Que sofá lindo, velho. Aqui ele dobra e ele deita igual o outro. Pronto, mano. Tá igualzinho. Mano. Vocês têm noção. Mano, não acredito não, mãe. Tô acreditando ainda não. Aqui, mano. Eu vou só arredar um pouquinho mais pra lá. Pra ele ficar bem colado na mão no canto, né? Pronto. Aqui tá perfeito, mano. Não encostou. Não encostou na parede. Ficou de boa. Deixa eu tirar mais um pouco pra cá. Aê. Velho, olha isso, mano. Chegou o nosso sofá, velho. O sofá cinza. Olha isso. Cinzão. Aí, você pode dar pra ver agora mesmo. Olha aí. Olha o sofá. Velho, não tá escrito tanto que eu tô feliz, mano. Eu achei incrível. Deu um espaço muito bom, entendeu? Não roubou muito espaço da sala. Ficou bem bonito, bem lindo. Ficou incrível, velho. Sem comentários, velho. Bem confortável, ó. É aquele sofá que tu sempre... E não sente o fundo. Não sente batendo no duro. Lá ele viu bem. Mas foi uma história, ó. Não sente batendo no duro, mano. É tipo, é bem macio, ó. Bem maciozão mesmo. Mano, muito top o sofá. Dá pra dormir nele. Eu vou abrir todas as pernas pra vocês verem. Ele com as pernas abertas. Ó, mano. Se li. Eu vou abrir aqui a parte das pernas. Bravo. A outra aqui. Bravo. Pronto, mano. Virou na cama. Olha isso, ó. Deita aqui, ó. Dá pra dormir. Olha o tamanho dele, velho. Muito top. Só pra vocês verem. Olha só, velho. Ele esticado ficou assim, mano. Ainda sobrou um espaço de boa pra passar aqui, ó. Pra vir pra cá. Se quiser. Aí, se quiser. Aí volta. Deita aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Que eu tava falando pra vocês. Não ficou na coisa da tomada. Se eu quiser ainda posso afastar mais um pouco, ó. Pra não ficar em nenhum negócio de tomada. Não posso afastar mais pra trás. Por causa disso aqui, ó. Que tem que rebater pra trás. Então é isso, mano. Vamos ver aqui ele fechado agora. Ele fechado fica assim, ó. Mano, que sofá incrível, mano. Que sofá lindo. Olha isso. Foi todo o dinheiro do YouTube? Foi, mano. Mas temos um sofá agora. E o melhor dessa cor é que não vai mostrar muita sujeira. Pelo menos eu imagino, né? É isso, velho. Que incrível, mano. Que incrível. Sobrou muito espaço na cadeira, ó. Olha o tanto de espaço que sobrou, mano. Dá pra passar três pessoas de boa aqui, eu acho. E é isso. Mano, tô muito feliz, velho. Você não tem noção. Bem, enfim, mano. Chegamos ao fim da saga. O sofá. Nossa, velho. Tô muito feliz. Eu queria agradecer primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Deus torna todos os nossos sonhos possíveis. Sem Deus não seríamos nada. Em segundo lugar, a vocês. Vocês que acompanham cada vídeo, que deixam cada comentário, cada curtida. Vocês que estão tornando tudo isso possível na minha vida. Vocês que dão visualização, vocês que assistem. Mano, é tudo graças a vocês. É por isso que o mínimo que eu posso fazer é agradecer a vocês e seguir muitas das dicas que vocês mandam pra mim. Eu me sinto como se vocês estivessem do meu lado. Quando eu sigo algumas dicas de vocês, é como se vocês estivessem do meu lado falando assim. Ah, é assim, é assim. Aí eu vou lá e faço. Muito gratificante também, tipo, vocês mandar presente pra mim, mano. Pro meu endereço. Vocês mandaram uma Wi-Fi, mano. Vocês têm noção do nível disso? Vocês mandaram uma Wi-Fi pra mim, pro meu endereço, mano. Vocês são incríveis. Eu amo cada um de vocês. Por isso que eu passo três, quatro horas, mas eu tento responder todos os comentários de vocês. É minha obrigação, mano, fazer isso, porque eu tenho que dar atenção pra vocês que estão me possibilitando conquistar as coisas. Então, véi, nós estamos nos tornando muito fortes. Vocês, do outro lado da telinha, vocês estão me deixando forte também, conquistando minhas coisinhas. Então, nós dois juntos, estamos nos tornando muito forte e eu acho que cada vez eu me sinto mais próximo de vocês. Quando eu leio os comentários de vocês, eu sinto uma conexão com vocês. Parece que vocês estão do meu lado conversando comigo. Então, véi, muito obrigado de coração a todos vocês. Muito obrigado mesmo, amo cada um de vocês e, véi, não tenho nem palavras, assim, mano, pra descrever tanto que eu tô feliz, véi. Agora, no próximo vídeo, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou procurar uma cortina melhor pra sala, eu vou procurar um tapete aqui pra sala, mano, muita coisa boa tá vindo acontecer, mano. E no próximo pagamento do YouTube, eu vou comprar uma TV top, mano. Então, já me dê dicas de TV. Eu tô pensando em comprar uma de 48, uma TVzona grande, mano, pra ficar aqui e eu não me arrepender. Tipo, deixar aqui, pô, e ficar assim, caraca, que TV top. Não me arrependo. Então, é isso, mano. Posso tá comprando essa TV pra cá. Ou então, eu posso comprar uma TVzona pro quarto e deixar uma TVzinha aqui. O que que vocês acham? Deem dicas aí, o que que eu posso fazer. E sobre o ripado, mano, eu tenho uma dúvida que eu quero compartilhar com vocês. Eu tô querendo muito colocar um ripado cinza. Ou então, vocês acham amadeirado, como vocês falaram, pra combinar com as portas, né? Então, é isso. Vamos vendo, vão comentando, me ajudem muito. Deixem o like, comentem muito. Me dizem o que que vocês acharam dessa nossa nova conquista. Conquistamos isso junto. Então, isso é muito gratificante. Amo cada um de vocês. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.